Eu sou a favor da tradicional família cristã, que está no poder. E acho que o Jair Renan é a expressão dessa tradicional família cristã. A gente percebe pelo conjunto da obra. Digamos assim, o conjunto da linguagem mostra como é que se comporta a tradicional família brasileira. Porque está muito decadente, muito corroída pelos costumes dos esquerdistas, né, Bob Furet? Sim. Você sabe disso, né, Bob Furet? Está muito corroída. É, muito corroída, bastante. O Bob é uma pessoa, por exemplo, que fica chocado com isso. Vai lá. É, o filho 04 do presidente, o filho galã de condomínio, o Jair Renan. Não? Tá bom. Ele vai participar de um reality show da especialidade dele. Ah, ele pegou todo mundo no condomínio, né? Pegou todo mundo. É, por isso. Então, é a especialidade dele. Você acha que é o marketing digital? Não, é a pegação, Reinaldo. É a segunda edição da Mansão Vix, um reality show com um grupo de influenciadores ou um grupo de influenciadores e ele, né? Porque não sei se ele é influenciador. São ao todo os 25 influencers, 25 confinados em uma mansão na cidade de Guarapari, no Espírito Santo. E hoje, Jair Renan deu uma entrevista sobre a participação dele no programa, que já foi inteiro gravado, mas ainda não foi ao ar. Então, não tem como a gente saber exatamente como foi o desempenho dele. Acho que é melhor a gente deixar o vídeo falar por si, Reinaldo. Isso. Olha lá. Vai contar tudo, Renan? Ah, não tudo. Não, vai contar tudo. Você prometeu que ia contar tudo. Fala. Ok, eu vou mentir algumas coisas só. Né? Só para quem está acompanhando, para um pouquinho, para quem está acompanhando pelo rádio, o Jair Renan está sentado com um cachorrinho fofo no colo. Um cachorrinho, acho que é um Spitz, não sei, um cachorrinho fofo, daqui a pouco minha mulher entra e fala, não é essa raça ignorante, é outro, mas tudo bem. Está com um cachorrinho fofo no colo que pertenceria à moça que está fazendo a pretensa entrevista. Uma moça com uma roupa farta, né? Assim, né? É exuberante. Ah, sim. Que é o símbolo da tradicional família cristã. Não, eu não estou moralizando, não. O problema é o discurso deles, não é o que o Jair Renan faz, né? E é o rapaz ali fazendo o seu marketing, né? Ele tem, ele disse que quer ser marqueteiro. Ele vai bem nisso. Ele vai bem, não quer ser político. Então é o TikToker, é não sei o quê. E aí vai estar junto numa casa ali da pegação e eles avisam, olha, tem 10 héteros masculinos, 10 héteros femininos e tem 5 LGBTQI a mais. Mostrando, inclusive, que o Jair Renan é um menino sem preconceitos, né? Isso ficou lá com o outro lado da família. Carluxo, ninguém o convidou? Perdeu a chance. Perdeu a chance.